Fala galera, aqui Ken. Fala vagados, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu só quero corrigir uma informação, né, que eu falei no vídeo postado mais cedo, sobre a arma que voltou aí hoje no game. Eu tinha comentado que a arma que voltou, né, foi o lançador de granadas na versão de Páscoa, só que, na verdade, eu me enganei, a arma que voltou, na verdade, né, foi essa SMG de disparo rápido, tá? Então, se você gosta dessa SMG, aproveite, ela hoje voltou no game, acredito que ela vai ficar apenas uma semana no jogo, assim como a pistola repulsora e assim também, né, como o canhão de mão, tá? Só que um detalhe importante, o lançador de granadas de Páscoa foi sim atualizado nos arquivos do jogo, mas acredito, né, que ele vai voltar somente mais perto da Páscoa, né, afinal a Páscoa já está chegando, então assim, né, que essa arma de fato voltar pro jogo, eu vou atualizar vocês aqui no canal também. E aproveitando aqui o assunto de armas, uma parada muito legal é que em breve vai ser lançado um novo modo pro tempo limitado, que vai trazer, então, armas antigas de volta. Hoje foi encontrado nos arquivos esse modo, né, chamado Saques Clássicos, e a descrição diz o seguinte, o saque clássico do Belo Royale chega à Nova Ilha. Então a galera já estava comentando que esse modo ia trazer armas antigas de volta, e um tempinho depois, o Likra Hyperx confirmou, né, que isso de fato vai acontecer, lembrando que esse Likra tem bastante credibilidade, né, e na comunidade. E olhem só o que ele falou nesse tweet aqui, que esse modo pro tempo limitado vai ter somente armas que estão no cofre, que foram lançadas até a metade do capítulo 1, incluindo, então, a Pump, somente raridade em comum e rara, não vai ter a Pump Épica Lendária, Granada de Fumaça, esse item aqui, né, não volta há muito tempo no jogo, e vai estar disponível nesse modo por tempo limitado, a Granada de Dança, né, a famosa Bug Bomb, vai ter também a Moitinha, a Sniper Semi-Automática, o Desertigo, né, o canhão de mão no caso, o Rifle de Assalto com Mira e também o Rifle de Assalto de Rajada. Então fique ligado, né, se você gosta aí de armas antigas, esse modo com certeza vai trazer muita nostalgia pra quem jogou, né, lá no comecinho aí do Battle Royale, pra quem, né, utilizou essas armas naquela época, vai ser um modo bem nostálgico com certeza, mas por enquanto, né, não temos muitas informações a respeito, né, da data de lançamento desse modo, se tiver mais informações no futuro, né, como sempre, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre 4 itens completamente de graça pra quem possui a PlayStation Plus, tá? Hoje foi encontrado nos arquivos, 4 itens que tem essa temática do PlayStation, que de acordo com os leakers, vão fazer parte do próximo pacote da PlayStation Plus, todo mundo sabe que sempre são itens, né, completamente de graça, tá? E olhem só, né, quais vão ser os itens desse próximo pacote. Vai ter, então, essa picareta duplas, chamada Synaptic Hatchets, acho que é assim que se fala, esse envelopamento chamado Cobalt Overdrive, esse emoticon chamado Last Round, e também esse banner. Então, esses 4 itens, aparentemente, né, vão fazer parte do próximo pacote, e levando em conta, né, que sempre os itens da PlayStation Plus tem essa temática, né, das cores azul, com cinza, com branco, esses itens, né, se encaixam perfeitamente, então, de fato, né, faz muito sentido que eles vão fazer parte do próximo pacote da PlayStation Plus, mas até o momento, né, também não foi confirmada a data oficial de lançamento desse pacote, então, assim que ele for liberado, ou tiver, né, mais informações sobre o assunto, eu vou atualizar vocês por aqui também. Mas, se você conhece algum amigo, né, que tem a PlayStation Plus, mande esse vídeo pra ele, com certeza, ele vai ficar muito feliz em saber dessa novidade. E, manos, uma parada importante, é que hoje, no vídeo mais cedo, eu mostrei pra vocês todos os itens que foram encontrados nos arquivos do jogo, e eu mostrei, então, nessa skin épica chamada Centurion, uma skin masculina, só que, de acordo com os leakers, essa skin não vai ser lançada na loja, né, por V-Bucks, e sim, ela vai fazer parte do próximo pacote iniciante, ou seja, possivelmente, né, o pacote iniciante da próxima temporada, aí logo no início da temporada 6 do capítulo 2. Então, essa skin, né, tem junto aí no seu conjunto essa picareta da tela e também a sua mochila. Então, fique ligado, se você gostou dessa skin masculina, da picareta, enfim, do conjunto completo, esses itens, né, vão fazer parte do próximo pacote iniciante. O preço, né, de todo o pacote iniciante é cerca aí de R$13,00, se eu não me engano, R$15,00, alguma coisa assim, é um pacote, né, que geralmente vale muito a pena comprar, porque além dos itens, você também, né, consegue 600 E-Bucks, como de costume. Então, se você é muito fã de pacote iniciante, fique ligado que esse vai ser o seu pacote aí da próxima temporada. E já que eu toquei no assunto de itens, outra coisa importante é que hoje, mano, como dá pra ver na tela, todos esses itens foram atualizados nos arquivos do jogo, ou seja, vão aparecer na loja nos próximos dias. Alguns dos itens, né, ainda não foram lançados, ou seja, vão ser lançados ao longo dos próximos dias, mas outros itens, né, podem estar voltando realmente muito em breve, tá? Então, dê bem uma olhada nos itens que estão aparecendo aí na tela. Se você tá muito afim de comprar uma skin, certa mochila, certa picareta, já vai preparando os E-Bucks na conta. A maior parte deles, com certeza, vão voltar na loja nos próximos dias, beleza? E uma parada que eu acho bacana comentar com vocês pra quem joga bastante o modo criativo, é que hoje, né, também teve uma atualização nesse modo que trouxe, então, as novas ilhas grandes. Olhem só o que a Epic Games escreveu aqui. Na atualização 15.50, as ilhas grandes serão apresentadas. Essas ilhas são quadrados de 155 por 155 ou aproximadamente 25% maiores do que a ilha anterior. E isso abrirá ainda mais possibilidades em seus jogos do modo criativo. Se você tem uma ideia criativa que precisa de um pouco mais de espaço para virar realidade, essa é a sua chance de pensar grande. Continuaremos a explorar mais oportunidades para ampliar o tamanho das ilhas e voltaremos a falar sobre isso em breve. Então, tá aí uma novidade bem bacana, né, no modo criativo. Agora, chegou, então, as novas ilhas grandes. Se você joga bastante esse modo, com certeza, uma notícia importante que eu precisava compartilhar aqui com vocês, né, caso vocês não sabiam dessa novidade. E hoje, como teve uma atualização importante no jogo, é claro, vários bugs foram solucionados. E olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles. Problemas conhecidos resolvidos na versão 15.50. Modo Battle Royale. Problema ao pressionar pronto no modo tela dividida. Carros nem sempre causam dano no impacto. Peixe da Fenda e Água Viva temporariamente desabilitados. Esse aqui é um detalhe importante, é que hoje voltou somente Água Viva, o Peixe da Fenda continua fora do jogo por causa de um bug, e barras totais podem aparecer como zero durante uma partida. Modo Salve o Mundo. A Defensora Valentona não tem habilidades ao ser desbloqueada pela linha de tarefa. Bravura e Mobile não é possível iniciar ou mudar para o modo criativo. Então, se você estava sofrendo com algum desses problemas, hoje na atualização 15.50, todos eles foram 100% solucionados. Somente, né, o bug aí dos dois peixes, como falei pra vocês, somente o Água Viva, né, voltou hoje no game, o Peixe da Fenda até o momento continua desabilitado, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E claro, né, se você está muito afim, né, de jogar com armas antigas, o modo pro tempo limitado que eu comentei no vídeo vai ser liberado em breve e vai trazer, né, de volta então pra gente experimentar por um certo tempo a pump, né, antiga das raridades raras em comum. Trazer também de volta, né, granada de fumaça faz muito tempo que eu não vejo esse item. Enfim, né, assim que esse modo for liberado ou tiver outra informação, né, da data aí de lançamento e eu vou atualizar vocês por aqui, mas com certeza o modo, né, que vai trazer bastante nostalgia aí para muitos jogadores. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes da atualização de hoje, né, da versão 15.50 e também, né, como eu disse, se você conhece algum amigo que possui a Playstation Plus pra ele ficar ligado nessa novidade de quatro itens completamente de graça que vão ser liberados aí no próximo pacote da Playstation Plus. Então é isso, manos, aquele abraço e vemos o próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!